Música Olha só, nesse momento a equipe da polícia militar lá do destacamento da cidade de Conceição do Lagoaçu Vai apresentar aqui na delegacia esses dois indivíduos Você que é o doutor, é? Meu nome é Antônio Antônio, né? Tem algum apelido aí? Não Não, né? Não E essa situação dessa droga aí, o que você tem que falar de Bopo Romarinho? O problema é que nós fomos lá na balsa Aí nós fomos passando lá e tem um rapaz que compra peixe lá Ele disse, rapaz, tu quer ganhar cem reais ou tu leva esse material com os pescadores na beira do baixo? Cem pontos Aí eu falei com o rapaz que ele disse, nós leva, ele disse, nós leva, vamos ganhar os cem reais Cem reais? Aham O senhor é da onde? O senhor é natural da onde? Santa Cruz Santa Cruz, né? O senhor já foi preso alguma vez? Nunca Nunca? E aí agora essa situação complicou aí, né? Já complicou por uma coisinha que não vale nada, né? Sem conto E aí agora não dá pra pagar nenhum advogado, né? É dele aí, né? Meu não É dele? Não E aí não deu, e quem seria essa pessoa que teria ele contratado? Quem foi essa pessoa? Um rapaz de Vagem Grande De Vagem Grande, era pra deixar pra quem lá de Lagoaçu? Não, não era pra levar pra Lagoaçu, era pra levar pra beira de um campo com os pescadores dele Pra um pescador dele, né? Como é que o senhor pega uma coisa, não sabe de quem é? Eu sei do que tá lá na beira do bairro Quem é esse que tá na beira do bairro, quem é? É, Miguel, o nome dele, como eu falei pra eles aí Miguel, né? O senhor sabia o que tinha? Não, não Sabia não? Não Mas como é que o senhor pega uma encomenda assim, senhor? Não, mas ele só vai ganhar cem reais A pessoa, se ele botasse uma bomba pro senhor E aí no meio do lago lá, morria E aí, agora o senhor vai se dar um veneno aí, mais algum rapaz aqui Fazer o que, né? Você vai usar de drogas? Nunca, né? Nenhum tipo de droga O senhor trabalha de quê? Eu trabalho mais uma parte da pesca, porque tem uma deficiência do braço Aham E aí queria ganhar esse dinheirinho extra? É Meu Deus do céu Cem reais valeu aí a cadeia agora Saiu caro, né? Vai dar nem pra pagar advogado Você tem advogado? Tem não, né? Tá aqui, rapaz, senhor Antônio Tem algum apelido aí, Guerreiro? Não, né? Como é teu nome? Aqui nesse momento a guarnição do Cabo Marcelo e Soldado Nunes Estão apresentando aqui na delegacia todo esse material, né? Dinheiro aqui A droga, olha só o craque aqui A guarnição aí do Cabo Marcelo e Soldado Nunes Lá do destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú Olha só, meu amigo, dinheirinho trocado Aqui, ó Parecendo aqui serrapadura Mas isso daqui de doce não tem nada, né? Isso daqui pra destruir a vida de um é daqui pra ali E cem reais que custou muito caro aí pro pescador, o seu Antônio Complicou a vida dele Ele agora vai ter que saborear agora o bandeco do governador Flávio Dino Sem direito a sardinha, sem direito a camarão de Lago Açú É o bandeco do Flávio Dino na unidade prisional de Piratininga aqui em Bacabal E a equipe lá sufocando o tráfico de drogas E tá aqui muita droga apreendida, né? As pedras de craque Pela equipe lá De Conceição do Lago Açú E aqui na delegacia sendo apresentado Tá bem, ó Tof, tof E tá aqui A viagem, a corrida que não foi de canoa Mas foi de moto E aí a casa acabou caindo aí Pra esses dois jogadores Dois jogadores caros Que tava de posse aí desse craque É, o craque é caro Mas não é o craque do futebol não, meu amigo É esses dois jogadores aí Que foram detidos pela equipe do Cabo Marcelo E Soldado Nunes Lá no destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú A piaba não passou na rede Na malha fina da equipe lá do destacamento da Polícia Militar De Conceição do Lago Açú Ok, Romário E nós estávamos fazendo umas abordagens no povoado Santa Cruz Foi abordada uma motocicleta Titan Fan Preta, sem placa Que vinha o senhor Antônio Maciel dos Santos E quem vinha conduzindo a motocicleta era Luiz Fernandes Nas partes íntimas do Garupa Que era o Antônio Maciel Vinha a quantidade de drogas que vocês receberam nas filmagens anteriores Ele disse que é pescador, né Cabo Marcelo? É a versão dele é que ele é pescador E que alguém do outro lado do rio Pagou pra ele uma quantia de 100 reais Pra ele fazer o transporte dessa droga É o relato dele Cabo Marcelo, no momento da abordagem Com um deles, a droga estaria nas partes íntimas Seria isso? Exatamente, nas partes íntimas do senhor Antônio Maciel Que era o garupa da motocicleta E no condutor, no bolso, tinha uma quantidade pequena E o dinheiro que foi apreendido com ele aí? Ele alega que ele é pescador E aquele dinheiro é da venda do peixe dele É o que ele nos alega Saberia relatar se ambos já tem passagem? No primeiro momento eu não sei precisar Mas posteriormente o delegado vai saber precisar com mais detalhes Essa informação Pela forma que vocês encontraram a droga Aparenta que ela teria sido repartida entre eles Pra que os dois tomassem o destino Pra depois comercializar essa droga? Da forma como ela foi encontrada Acredita-se que possivelmente Eles iam se deslocar pra rumos diferentes Cada um ia ter uma parte Cabo, além da droga análoga ao crack Foi encontrado também um tof, que é análogo à maconha Exatamente, acreditamos que possivelmente O crack é de um e o tof é de outro Faz o belíssimo trabalho da polícia militar Ok, a polícia militar atuando, né? Com informações da sociedade Só quem lucra é a sociedade Se a gente for avaliar, Cabo A região da cidade de Conceição do Lago Açú Vem demonstrando uma grande quantidade de prisões Que são referentes ao tráfico de drogas Pessoas que acabam comercializando Pessoas que estão cultivando até mesmo Pés de maconha Em situações que a gente já viu acontecer De apresentações aqui na delegacia regional Acreditamos que devido ao efetivo Pouco efetivo E a sociedade ainda não tem a cultura De fazer esse tipo de denúncia Dificulta o nosso trabalho Mas devagarzinho a gente vai mostrando o trabalho E estamos aqui para colaborar